22,68 macaco, 0567 macaco, 34,10 burro, 14,27 carneiro, 7256 gato, nós temos aí 49,28 carneiro e 395 do veado, tá? atrasados do rio aí, galo, macaco, grupo 4, grupo 10 e grupo 24, luque, avestruz, borboleta, cobra, cachorro e veado, geralzão, galo, elefante e vaca, macaco, gato e borboleta aí também nós temos aí veado, porco, avestruz, coelho, cabra e macaco, tá ok? ok? palpite, não vou mudar, tá? palpite aí pra coruja, vai continuar o mesmo, macaco é dezena do cachorro, então vou manter o mesmo palpite aí pra coruja e pra luque também, tá certo? então vou deixar aqui tá certo?